Galera, você está no canal Clube Rádio News e parece até coincidência galera, um dia após ter saído o vídeo, que eu ter gravado o vídeo do N26, claro que é apenas uma coincidência, porque eu tenho quase certeza que eles não viram o vídeo, lógico, apenas uma coincidência, ok? Que um dia depois de eu ter gravado e lançado o vídeo sobre o N26, um dos diretores no Brasil do N26 deu uma nota, ok? Deu uma nota na imprensa, lógico, isso aí como eu falei é apenas uma coincidência, ok? Deram uma nota na imprensa falando que o seguinte, que eles retomaram a iniciativa de ficar no Brasil, porque eles receberam, ok? Eles receberam a autorização, a tão sonhada autorização do Banco Central para começar no Brasil, para iniciar a sua conta digital no Brasil. Então o N26, ele deu as caras, ele está vivo, só que ele está vivo já meio capegando, mas eu vou explicar para vocês no decorrer do final do vídeo, gostaria que vocês ficassem, tá? Avisse tudo, porque eu vou explicar quanto é de dinheiro que eles têm. Então galera, é o seguinte, eu falei no outro vídeo que se eles não vinham batendo de forte, batendo forte de frente com o tão grande que é grande, o Nubank, a Fintech Nubank, o Banco Inter e muitos outros bancos, BTG, Digi+, eles não iriam ir para frente. BTG+, não consegue bater de frente com o BTMG+, não consegue bater de frente com o Nubank, não consegue bater de frente com o Inter, com o Banco Inter, não consegue. Inclusive, não consegue bater de frente com o Banco Pan, que eu vou fazer vídeo maravilhoso do Banco Pan, que o Banco Pan está subindo, ok galera? Então aí galera, eles não conseguem, não estão conseguindo. Então eles tiveram um aumento de capital, um aumento de capital para eles virem iniciar. E aí ele falou o seguinte, um dos diretores, nesse caso o diretor-chefe do N26 no Brasil falou, descobrimos, olha o que ele falou, descobrimos que não adianta somente trazer a tecnologia de fora para o Brasil. o Brasil, o que ele falou, não adianta somente trazer tecnologia, porque nesse caso o brasileiro quer algo mais, esse algo mais, nada mais, nada menos do que o crédito. Isso, eles têm que dar uma linha de crédito. Nesse caso então eles tiveram um aumento do capital inicial do N26 no Brasil de 2 milhões de reais, olha só, 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, não é dólares não, tá galera? 2 milhões de reais para 9,2 milhões de reais, também não é dólar, é reais. Então quer dizer, 9 milhões e 200 mil reais. Não chegou nem 9 milhões e meio, é 9,2 milhões de reais, não é dólar, é reais. E isso eles estão querendo com esse dinheiro, com esse valor bater de frente, já com os grandes fintech e banco que já estão no Brasil há muito tempo, já oferecendo bons serviços, bons produtos aos clientes, que conforme eu já falei entre eles é o Nubank, Banco Inter, Banco Pan, BTG+, DigiMais e muitos outros que já estão aí super consolidados no mercado brasileiro. Então galera, 9 milhões de reais é muito pouco para poder bater de frente com esses bancos que eu acabei de falar. E imagina você se eles virem porque é um banco europeu famosíssimo e aí começar a abrir conta, abrir conta, abrir conta, abrir conta, como que é que eles vão dar com esse valor crédito para toda a galera que eles quiserem abrir conta. Digamos aí que em um ano, conforme o Conselho com o BRB FLA, em um ano eles têm 1 milhão e meio de contas abertas e no mínimo esse 1 milhão de contas abertas, 1 milhão de cartão de crédito. Ok? 1 milhão de cartão de crédito. Então imagina você, 1 milhão de cartão de crédito a 1 real dá 1 milhão de reais. Ok? 1 milhão de cartão de crédito a 1 real dá 1 milhão de reais. 1 milhão de cartão de crédito a 10 reais já dá os 10 milhões de reais e eles só tem 9,200, ou seja, 9,200 milhões de reais. Então se eles deram, se abrir 1 milhão e meio de contas em um ano e 1 milhão e meio de contas, nesse 1 milhão e dar 1 milhão de cartão de crédito, assim como deu o BRB FLA, nesse caso eles teriam que ter no mínimo 10 reais cada cliente. 10 reais de crédito para cada cliente já batia nesse caso, já passava dos 9 milhões que eles têm de capital. Aí galera, é o seguinte, como eles vão fazer, se eles vão dar um sim, outro não, um sim, outro não, ou um sim, e 50 não, um sim, ou 100 não, não sei como é que eles vão dar o cartão de crédito. Só sei o seguinte, que se você só quer o cartão de débito e não importa, você quer ter uma conta, dizer que tem uma conta de um banco europeu, aí você pode abrir então uma conta no N26 e aí fazer o uso do cartão de débito, que eles devem mandar o cartão de débito. mas porém galera, dá uma pensada, pesquisa muito bem você, coloca, dá uma paradinha, dá uma olhada para ver o seguinte, se eles, quanto é um custo para ter um banco, quanto é um custo para emitir cartões, para ter pessoal, para ter tecnologia, para ter nesse caso um atendente, um atendente ok para poder te atender direitinho, para poder resolver algum problema. Imagina você quantos milhões que tem que ter, qual é o gasto, se 9 milhões dá para um camarada, dá para um banco vir abrir alguma coisa aqui no Brasil, então 9 milhões é muito dinheiro para mim que sou pobre, ou para muitos brasileiros, mas para abrir um banco não é muito dinheiro, a não ser que ele só está pensando mesmo em abrir uma conta de pré-pago e esperar o brasileiro colocar dinheiro lá, investir, etc, etc, e aí conforme tem algumas outras contas por aí, que só tem conta pré-paga e está tentando ver se consegue ir subindo devagarzinho, 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 mas só que os brasileiros não querem mais isso, os brasileiros querem uma conta, não só com uma conta com uma boa tecnologia, como também que oferece cartão de crédito. Galera, então se você quer um N26, faça o seguinte, entra na fila, vai no site do N26, está lá, entra na fila, entra na fila lá, clica lá, se cadastra lá com o teu CPF, tudo que estão pedindo, todos os teus dados e espera, e aí você então vai ter uma conta digital no N26. Só que eu espero que você seja sorteado e ganhe o cartão de crédito, mas eu estou lá um pouco em pé atrás. Espero ter ajudado vocês aí.